O Menino no Dedo Verde, capítulo 2, no qual apresentamos ao mesmo tempo Tistu, seus pais e a casa que brilha. Os cabelos de Tistu eram louros e crespos nas pontas, como raios de sol que terminassem um pequeno cacho ao tocar na terra. Tistu tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Todo mundo o beijava. Porque as pessoas grandes, sobretudo de nariz grande, rugas na testa e cabelo nos ouvidos, estão sempre beijando as criancinhas de face macia e rosada. Elas dizem que as crianças gostam e isso é outra das ideias que inventaram. Porque são eles, os grandes, que gostam e as crianças de face macia e rosada são muito boazinhas em prestar-se a isso. Todo mundo que via Tistu exclamava. Oh, que garoto bonito! Mas Tistu não ficava vaidoso. A beleza lhe parecia uma coisa inteiramente natural. E até se surpreendia com o fato de todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças não serem como seus pais e ele próprio. Porque os pais de Tistu, é bom dizer logo, eram também muito bonitos. Foi de tanto olhá-los que ele se habituou a pensar que o normal é ser bonito, enquanto a feiura lhe parecia uma exceção e mesmo uma injustiça. O pai de Tistu, que se chamava senhor papai, tinha os cabelos negros cuidadosamente fixados com brilhantina. Era alto e se vestia com apuro. Não se via grão de poeira na gola do seu paletó e perfumava-se com água de colônia. Dona mamãe, louro e leve, tinha as faces macias como pétalas das flores, unhas vermelhas como pétalas de rosa e espalhava em torno dela, quando saía do quarto, o perfume de um buquê. Realmente, Tistu era um felizardo, pois além do senhor papai e dona mamãe, inteiramente dele, podia servir-se ainda da imensa fortuna de ambos. Com efeito, o senhor papai e dona mamãe, como já perceberam, eram muito ricos. Habitavam numa casa esplêndida, de muitos andares, com pórtico, faranda, escadaria, escadinhas, altas janelas dispostas de nove em nove, torrezinhas guarnecidas com chapéus pontudos, tudo isso dentro de um jardim maravilhoso. Em cada canto da casa, havia tapetes tão espessos e macios que a gente andava sem fazer barulho. Para brincar de esconder era ótimo, como também para correr descalço, coisa proibida que fazia a dona mamãe dizer – Tistu, calce os chinelos, você vai se resfriar. Mas Tistu nunca se resfriou. Havia também o corrimão da escada grande, um corrimão em cobre, muito polido, imenso S maiúsculo que nascia nas alturas da casa e tombava como um raio de ouro sobre a pele de urso do vestíbulo. Logo que se pilhava sozinho, Tistu montava no corrimão e deslizava vertiginosamente. Esse corrimão era o seu tobogã particular, o seu tapete voador, o seu caminho mágico, diariamente polido e lustrado com furioso ardor pelo criado caro, pois o senhor papai e dona mamãe gostavam de tudo que brilha e fazia-se grande esforço para que eles ficassem contentes. O cabeleireiro, graças à brilhantina de que já falamos, conseguia fazer da cabeleira do senhor papai um capacete de mil reflexos que todo mundo admirava. Os sapatos do senhor papai eram tão bem engraxados, tão bem lustrados, que davam a impressão, quando ele andava, de irem chutando faíscas. As unhas cor de rosa de dona mamãe, polidas diariamente como um corrimão, brilhavam como dez janelinhas ao levantar do sol. Em torno do pescoço, orelhas, pulsos e dedos, de dona mamãe, cintilavam colares, brincos, pulseiras e anéis de pedras preciosas. Quando saía a noite, para o teatro ou baile, as estrelas empalideciam. O criado Karolo, graças a um pó que inventara, tinha feito do corrimão a obra-prima que já sabemos. Servia-se do mesmo pó para lustrar as maçanetas das portas, os candelabros de prata, os lúces de cristal, bem como os saleiros, açucareiros e fivelas. Quanto aos nove carros que dormiam na garagem, quase era preciso, para vê-los, colocar óculos escuros. Quando saíam juntos pela estrada e entravam pelas ruas, o povo parava nas calçadas. Era como se a galeria dos espelhos tivesse saído a passeio. Gente, é o Palácio de Versalhes! exclamavam os mais cultos. Os distraídos tiravam o chapéu, pensando tratar-se de um inteiro. As vaidosas aproveitavam para contemplar-se nas portas e retocar a pintura. Na cavalariça, nove cavalos lustrosos, cada qual mais belo que o outro. Aos domingos, quando havia visitas, instalavam os noves no jardim, para ornamentar a paisagem. O negrão ficava sob a magnólia, em companhia de sua mulher, Belinha. O pônei ginástico punha-se perto do quiosque. Diante da casa, sobre a relva verde, alinhavam-se os seis cavalos groselha, raça de cavalos vermelhos, extremamente raros, criados pelo Sr. Papai, que muito se orgulhava deles. Os moços da cavalariça, uniformizados de joque, corriam de um cavalo ao outro, com a escova na mão, pois era preciso que brilhassem também, sobretudo aos domingos. Meus cavalos devem ser como joias, dizia o Sr. Papai a seus joques. Mas esse homem, tão amigo do Fausto, era também um homem bom, e todos se esforçavam para obedecer-lhe. De modo que os joques escovavam cuidadosamente os cavalos, nove pelos para um lado, nove para o outro, tanto que as garupas dos cor de groselha davam a impressão de enormes rubis. As crinas e as caudas eram trançadas com papel prateado. Tistu adorava todos esses cavalos. De noite, sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada da cavalariça. Durante o dia, ia a todo momento visitá-los. Quando comia chocolate, guardava cuidadosamente o papel prateado, que entregava ao joque do pônei ginástico. Porque, de todos os animais, ginástico era o seu predileto. E isso se compreende, pois Tistu e o pônei eram quase do mesmo tamanho. Assim, vivendo na casa que brilha, junto ao cintilante papai e a perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tistu era um menino imensamente feliz. E aí Obrigado.